Terceira e última parte agora dessa semana 4, tá bom? Se você teve alguma dúvida, é só entrar em contato comigo Se você tem sugestão, alguma ideia, algum comentário Aí no canal do Youtube você pode fazer Você pode também se inscrever no canal E vamos terminar esse teste aqui Semana 4, parte 6, complete com this Is, this, or are Tá vendo que nós temos os singulares, this is E nós temos os plurais, these are Número 1 She is the chief purser and Tem o are, tá precisando do T-H-E-S-E These are her passengers Número 2 This já tá no singular Deixa eu só subir aqui um pouquinho Pronto O 2 já tem o this que tá no singular Só tá precisando do verbo is This is Azul Airlines One of the biggest companies in Brazil Então nós temos aí o is Número 3 Eu vou subir só pra facilitar a sua visualização They are passengers Plural And Espaço em branco Are A é plural Tá precisando do T-H-E-S-E Então o número 3 ficou They are passengers And These are their tickets Muito bom Número 4 Subindo um pouquinho You are the pilot And Documents Plural A Plural E o yours Documentos são seu Então plural Né Então eu tô precisando do These T-H-E-S-E Você é um piloto E estes Documentos São seus Então ficou You are the pilot And These Documents Are Yours Finalmente Na número 5 It is Lunchtime E aí nós temos Employees Que tá no plural Are Plural On a break Então eu vou usar o demonstrativo do plural These Employees Are On a break Então a frase toda ficou It is Lunchtime These Employees Are On a break Se você teve algum problema pra pronunciar isso tudo É só por causa da letra S Toda frase Toda palavra que nós temos Muita letra S Você vai ter que diminuir a marcha Você vai ter que reduzir a velocidade de leitura Porque elas precisam de mais fôlego Precisam de mais ar Pra falar Então se você tá errando a pronúncia O que geralmente acontece com os alunos é Querer falar rápido A gente já tá pegando a matéria com uma certa facilidade Porém esses detalhes Tem que ser notados Tá bom? Tem muita letra S Vai devagar Pra poder encaixar no tempo Né? A leitura Tem que ter um certo tempo Pra acontecer bem feita E aí chegamos ao número 6 We are From Miami And Luggages Are Ours Luggages Tá no plural Eu tô demonstrando que Estas bagagens aqui São nossas Então We are From Miami And These Luggages Are Ours These T-H-E-S-E É a resposta correta Na número 7 Nós temos ali Yes John Is A Great Pilot Espaço em branco Is Né? Então já sabe que ali é o T-H-I-S This is his airplane over there Então eu tenho Yes John is a great pilot This is his airplane over there Número 8 Excuse me passengers Welcome aboard Espaço em branco Are Então o que vai entrar ali é o T-H-E-S-E These are the safety procedures A frase toda ficou Excuse me passengers Excuse me passengers Welcome aboard These are the safety procedures Tudo no plural T-H-E-S-E-R Neste próximo exercício A mesma coisa foi solicitada Então vamos continuar nesse ritmo aí A pergunta tem A Então o que está precisando é do T-H-E-S-E What are these They They Qual é o verbo do they? É o verbo are They é plural A é plural E documents plural They are documents Número 1 ficou então What are these? They are documents Número 2 And What Está pedindo aí o verbo are, né? What are these? It Está pedindo o verbo is My luggage É a minha bagagem Então o número 2 ficou And What are these? It is My luggage Número 3 Is Singular Está pedindo T-H-E-S Is this Your luggage? No They are Not Sujeito they O pronome pessoal They pedindo o verbo not They are not Mine Are over there Número 4 Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Vocês viram que eu tentei pegar vocês aí numa pegadinha Enquanto eu fazia, por exemplo, na número 2 e 3, né? Eu fiz a pergunta No plural E a resposta no singular Só pra ver se você conseguia entender Diferença entre plural e singular, tá bom? Eu peguei a bagagem como um item só Então ela vira singular Agora quando eu falo das bagagens Tá? Quando eu falo das malas Aí sim vira plural Então aí o que eu fui testar você foi sobre a questão de controlar plural e singular Número 4 Where Espaço em branco Your family Tá no singular Então tá precisando do Is Where is your family? E a resposta My family Singular Is In Brasília Só precisou do verbo Is ali Então o número 4 ficou Where is your family? My family is In Brasília Número 5 Excuse me, madam Tem o Dis ali, né? Então tá precisando do verbo Is Porque é uma pergunta Olha o ponto de interrogação no final da frase Sempre tem que estar checando esse final da frase Se tem ponto de interrogação ou não Então o número 5 vai ficar Excuse me, madam Is this your ticket? E a resposta é No It is not This is my boarding pass Ou seja Tudo singular, né? O It pede o Is Bem aqui E o Dis também pede o Is Bem ali Ambas as frases são afirmativas Número 6 Eu já começo com o plural Dis E aí eu olho pro final da frase É uma pergunta Então tá precisando do verbo Are Are these your passengers? Tá faltando o R aqui no your Não é you É R Bota um R aí, por favor Are these your passengers? Yes, they are mine But I don't know about group Group é grupo no singular Então isso aqui é o this T-H-I-S This group over there Então a número 6 ficou Are these your passengers? Yes, they are mine But I don't know about this group over there Número 7 Where, espaço em branco E gate, que tá no singular Então tá pedindo o verbo E Where is gate, number 5 O It is easy to find Just follow, espaço em branco Line, line tá no singular Então tá pedindo o T-H-I-S This Então a número 7 ficou Where is gate, number 5 Oh, it is easy to find Just follow this line Número 8 Is, espaço em branco Mas como eu tenho o is Eu já sei que é T-H-I-S Is this flight on time E a resposta Yes, it Se tem o it, tá na cara que vai usar is It is on time E aí eu tenho cabin crew Que tá no singular Eu preciso do this T-H-I-S This cabin crew Is very efficient E aí nós matamos a última parte do seu teste da semana de número 4 Nós saímos aqui do 5 E já concluímos com 6 e 7 Então agora é hora de voltar para as aulas Reveja esse teste várias vezes, tá? Porque eu dou explicações que eu dei na aula aqui Para fixar na sua mente as regras Se deu algo errado Só tá faltando gravar as regras E investigar com calma, né? Às vezes a gente tá com pessoas ao redor Às vezes a gente tá com pressa Às vezes a gente não sabe nem Quanto tempo a gente vai conseguir ter Para fazer esses exercícios Mas isso tem que ser vencido, tá bom? É sua, como é que se diz? É sua prioridade agora Focar nesta matéria Tente devotar toda a sua atenção Tente dar toda a sua atenção Para a conclusão desses exercícios E se ficou dúvida Só tem que perguntar Nada mais Muito obrigado Eu vejo você dentro da sala de aula Com mais matéria Para você aprender inglês rapidinho Até já E se inscreva no canal